Eu sei de muita coisa que não vi. E vocês também, eu sei. Não se pode dar uma prova de existência daquilo que é mais verdadeiro. O único jeito é acreditar. E acreditar chorando. Esse show acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de um show inacabado. Porque lhe falta resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. É um show em Tecnicolor. Para ter algum luxo por Deus. Eu também preciso. Amém. Para todos nós. O livro A Descoberta do Mundo é uma reunião de crônicas de Clarice Lispector publicadas aos sábados do Jornal do Brasil de 1967 a 1973. É uma forma de conhecer o Brasil à la Clarice. É conhecer um período onde o tempo fechou com a ditadura. Onde o Brasil ganhou a Copa de 70. Onde o Brasil crescia 500 km por hora. Onde mais desenvolveu, cresceu e sofreu com isso. Cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu anel? Dizem que você se defendeu. É o milagre brasileiro. Quanto mais trabalho, menos vejo dinheiro. Glória a Deus, Senhor, nas alturas. E viva eu de amargura nas terras do meu Senhor. Olá, sou Sebastião. Fim de Maceió em 69, quando me falaram de uma tal obra que ia fazer os homens andarem sob a água. Na hora que me falaram disso, não acreditei. E o doutor sabe como é, né? É tipo São Tomé. Mas as coisas não estavam muito boas. A terra seca, o governo pouco lembrava da gente. Aí uns cabras e eu viemos para o Rio, para trabalhar nessa tal ponte. Aqui, ó, maravilha. Água no cano todo dia, rua com asfalto e tudo mais. Até parece os estrangeiros. Ah, como estava falando. Aquela obra salvou minha vida, mas nem tanto. A gente trabalhava das oito às oito e nem dava para dar uma relaxadinha. Era tudo muito corrido, sabe? A gente só podia contar com a cara e a coragem. Não tinha corda nem capacete para segurar na gente. Mas todo mundo achava uma beleza. Fazer rio em Terói, em quinze minutos, em cima daquele marzão todo. Todo mundo quer. Mas cuidar da gente que é bom, nada. Vários amigos meus ficaram presos no cimento. Uma tristeza. Imagina um monte de cabra tudo acimentado. Aí teve um guia. Ele estava numa aventação. E sabe como é, né? A gente se sentia inseguro, reclamável. Os cabras nada faziam. Então, estava uma forte aquele pé de vento. É, aquele marzão todo começou a ficar muito perto, muito perto, muito perto. Ficou perto até demais. Aí afundei. Como não sei nadar, estou aqui até hoje. E pouca gente sabe disso. É uma tristeza, viu? A mulher do passar da década de 60 para 70, ainda não estava plenamente acostumada com sua nova posição no mercado de trabalho. Ainda havia dúvida em desistir de ser mãe 24 horas, para trabalhar 8 horas por dia e depois ainda cuidar da casa e dos filhos. O maior obstáculo para eu ir adiante, eu mesma. Tenho sido a maior dificuldade no meu caminho. É com enorme esforço que consigo sobrepor a mim mesma. Contudo, muitas quebraram essas barreiras e ocupavam os palcos, os partidos, as multidões nas faceatas. A mulher, mais que nunca, queria marcar seu lugar no mundo. A mulher tornara-se outra. Agora era trabalhadora e dona de casa. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Então, hoje eu posso dizer que sofrer com a repressão não era nem um pouco fácil. Mas lidar com as desigualdades e machismos era pior ainda. Eu trabalhava no departamento de uma grande companhia elétrica. E desde 60, quando comecei, eu pude perceber muitas transformações no processo e organização do trabalho. E eu sempre sofri muito, sobretudo com as diferenças. Mas tudo valeu muito a pena. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E, com ousadia, eu conquistei meu espaço. E hoje eu posso rir, como a maioria das mulheres. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Quando acabar, diz este livro, chorai por mim uma aleluia. Que Deus vos abençoe, então. E este livro acaba bem. Que a paz esteja entre nós, entre vós e entre mim. Que me perdoem os fiéis do templo. Eu escrevo e, assim, me livro de mim. E posso, então, descansar. E o que eu posso, então, descansar. A CIDADE NO BRASIL